Então, por exemplo, o encarregado tá aqui e ele fala verbalmente, tá? Depois a gente vai falar que não precisa falar. Aliás, não se deve falar. Ó, todo mundo, atenção aqui. A gente chama atenção de todos. Atenção, todo mundo, junto comigo. Agora vamos, vai. Tá, tá. Ah, ninguém foi. Ninguém foi. Não, de novo. Comigo agora vai. Tá, tá. Quer dizer, não existe uma prevenção, né? Não existe um verbo, um gesto preventivo. Então, o que a gente faz? Primeiro, é aquilo que a gente acabou de falar. Eu preciso demonstrar que eu tenho conhecimento daquilo que eu tô falando, que eu sou autoridade naquilo que eu tô falando e preciso conquistar as pessoas a isso. E convencê-las, evidentemente, tá? Pra isso, eu preciso ter conhecimento daquilo que eu vou fazer. Então, por exemplo, primeira coisa, eu vou fazer um levário. Eu vou entrar no quarto tempo. Meu levário vai ser no terceiro tempo aqui e eu vou entrar aqui, tá bom? Então, eu vou preparar. Primeiro, não vou falar. A hora que a minha orquestra tem que estar condicionada. Eu tô aqui, em posição de descanso. Eu fiz isso. Todo mundo já tem que se posicionar. E eu não preciso falar nada, tá? Então, vamos lá. Imaginem vocês, tá? A orquestra em silêncio. Me posicionei. Não falei nada. Não falei junto. Não falei vamos. Não falei nada. Simplesmente isso aqui, ó. Levário. Tá, 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 tá. E vai e segue a obra assim, certo? Então, não preciso. Percebam por que que acontece. A gente tem que condicionar os nossos músicos a obedecer o nosso gestor. Nós vamos falar do gestor aqui agora, que é o que a gente chamou de linguagem ou idioma, como queiram, tá? Os músicos precisam entender esta linguagem, tá? Eu não preciso ficar toda hora. Vamos. Junto. Comigo. Agora. Estraga. Estraga. Porque, às vezes, eu tô com uma orquestra tocando tão bem. E aí, eu fico toda hora falando. Agora, entra contra alto. Agora, não sei o quê. Gente, sabe? Eu preciso combinar o meu idioma, né? Eu preciso combinar minhas linguagens. Pra que, quando eu fizer um sinal assim, alguém entende, entra, quando eu aponto, sem eu falar um A.